Oi gente, esse é um Dany News para trabalhar o mais recente, o mais novo país do mundo, ele é de 2011, que é o Sudão do Sul, e que é hoje palco ele também de uma crise. Essa crise eu vou trabalhar como complemento num outro vídeo, aqui é para falar do surgimento do Sudão do Sul e a sua diferença em relação ao Sudão. Antes, não esquece de se inscrever aqui no canal e dá uma olhadinha aqui, clica no Seja Membro para conhecer o clube do HO. Que história é essa de Sudão e Sudão do Sul? Inclusive veja aí os mapas que você conhece até o seu Atlas, se eles estão atualizados. Havia um grande país na África chamado Sudão. Hoje continua havendo um Sudão, mas menor, e surgiu um Sudão do Sul. Primeira pegadinha, não há um Sudão do Norte e um Sudão do Sul. Existe Sudão e Sudão do Sul. Como que isso aconteceu? Porque essa divisão, isso explica muito, por exemplo, da população refugiada. Nós fizemos uma live aqui recentemente sobre refugiados, os dados da ONU, e essa é uma região geradora de refugiados. O Sudão é um país na transição entre a África do deserto, a África do Saara, e a África mais fértil subsaariana. Ele é um país da região do Sahel. No vídeo sobre a questão do Mali, do golpe militar no Mali, eu tratei um pouco do Sahel também. O Sahel é essa área de transição, e ela é uma área de transição interessante, porque ela é também uma área de transição cultural e religiosa, além de étnica. Claro que aqui eu estou fazendo uma generalização grande, mas no geral, os povos ao norte do Sahel têm um forte componente árabe na sua questão étnica. Podem não ser árabes puros, mas tem muito dos árabes. E os povos ao sul do Sahel tendem a pertencer mais às muitas etnias negras presentes na África. Dá uma olhada no nosso curso de África também. O Sudão antigo fazia esse trajeto, ele saía do sul do Egito, seria a antiga Núbia nesse caso, e vem cruzando o território do Sahel até chegar na África subsaariana, mais fértil, já com uma outra paisagem. E isso também se dividia em uma questão étnica. No norte, uma forte presença de grupos de origem árabe e de religião muçulmana, exceto uma região chamada Darfur, que também é palco para outro vídeo, porque ela não entra aqui, onde havia população negra, basicamente, mas também muçulmana. Então você tem um norte muçulmano e um sul cristão. Tudo bem? E uma grande diversidade étnica. Um norte muito pautado pela cultura árabe, apesar de não ser o árabe da Península Arábica, se você olha para a população, tem uma forte miscigenação já com as populações negras, mas o idioma, a cultura árabe ali prevalecem. E um sul, fortemente pautado nas muitas culturas negras locais, sem essa influência árabe toda, que não é muçulmano, então também uma diferença religiosa em relação ao norte, tudo bem, e que religiosamente seria então o que? Cristão ou ainda das muitas religiões nativas. Então nós temos nessa separação uma questão religiosa e étnica. De forma geral, está aproximando, porque no mundo real você nunca tem 100%, mas o norte seria mais árabe e muçulmano, o sul mais negro e cristão. E isso a partir dos anos 70 para 80, o Sudão ficou independente na década de 50, não conseguiu gerenciar essa diferença interna e já 20, 30 anos depois isso estoura numa guerra civil, porque o governo está no norte, na cidade de Khartoum, mas o sul não se sentia parte do país, que é tão comum na África. Fronteiras deixadas pelo colonialismo, muitas culturas que não se veem, não tem nada que azuna de fato, exceto território, e território nem sempre basta, havia uma resistência ao governo de Khartoum, ao governo central, nesta região sul. E começa uma longa guerra, é até difícil de estabelecer a data inicial, no sentido de que já havia tensões ali, mas com a chegada de um governante, um ditador derrubado ano passado, aliás, chamado Omar Bashir ao poder, isso aumentou, porque o Bashir tenta impor o meio de vida do norte no sul. Norte aqui, governo central, só para a gente fazer essa diferença, eu mesmo te falei, não existe um Sudão do norte e sul, mas havia uma área norte e uma área sul no antigo Sudão. Essa área norte é onde está a capital, a população árabe e muçulmana, o que obviamente não quer dizer que todo mundo dessa população concorde, porque o Omar Bashir era um ditador, ele foi derrubado no ano passado, inclusive por causa da ditadura. Então cuidado aqui, não é que a população árabe e muçulmana sempre concordou com o que era imposto à população do sul, longe disso. Havia inclusive resistência, mas ele conseguiu impor essa visão, o sul se rebela, e aí a gente vai ter uma guerra civil, gente, de mais de 20 anos, mais de 2 milhões de deslocados, população morta, um desastre. Até que finalmente, entre 2005 e 2006, 2005 a data oficial, mas ainda tem umas rebarbas, se chega ao final desse conflito, quando na prática os dois lados percebem que não vai acabar nunca, e quando o governo central em Cartoon desiste, fala, não vai ter jeito. Os caras estão 20 anos resistindo, não vai dar. E aí surge um Sudão do Sul, tem um processo de separação que leva outros 5 anos, entre 2010 e 2011, Sudão do Sul é criado, e em 2011 inclusive é oficialmente aceito pela ONU como mais um estado. Sua capital fica numa cidade chamada Juba, então nós teríamos agora um Sudão, só Sudão, a antiga parte norte do Sudão unificado, e um Sudão do Sul, com qual diferença? O Sudão mais árabe e muçulmano, apesar de haver população negra também, e o Sudão do Sul, quase nada árabe e muçulmano, majoritariamente populações negras, majoritariamente populações cristãs ou das religiões locais, duas etnias, uma chamada Nuer, outra chamada Dinka, se destacam e depois vão entrar em choque. Daqui a pouco eu falo para vocês do porquê do choque, mas isso vai ser outro vídeo. Essa é a divisão dos dois países, foi assim que surgiu o Sudão do Sul. Na prática os dois se dividiram, mas continuam unidos pela economia. O Sudão é um exportador de petróleo, desde a época unificada. E com a divisão surgiu um problema, porque a maioria do petróleo, maioria mesmo, gente, coisa de 3 quartos a 4 quintos, depende do momento em que você analisa, de quem está perfurando o petróleo ou não, mas houve uma estatística que chegava a colocar que 85% do petróleo do antigo Sudão tinha ficado no Sul. Só que os oleodutos que permitem essa exportação, eles têm que cruzar o Norte para chegar até uma cidade chamada Porto, o Sudão, e de lá ser exportados pelo Mar Vermelho. Tudo bem? Resultado. Os dois países, com todo esse histórico de conflito e guerra, precisam um do outro. E isso, claro, também gera tensões. O acordo final que foi feito foi 50-50. 50% do lucro do petróleo fica para o Sudão, agora menor, e 50% para o Sudão do Sul. Claro que nem todo mundo concorda. Por quê? Porque, né, petróleo e riqueza é num país tão pobre, mas ainda ficam essas disputas. Para não prolongar demais o vídeo, foi assim que surgiu o Sudão do Sul, e essa foi a razão do surgimento. Nós ainda vamos ver, porque é uma das maiores crises de refugiados do mundo, a questão do Sudão do Sul pós-divisão. Mas isso é tema para outro da NNews, porque também precisa de uma análise mais profunda. Então isso aqui faz uma primeira divisão e dá essa base. Depois eu volto e comento mais com vocês. Um grande abraço, obrigado por acompanhar o canal. Vem conhecer nossa revisão. Se você estiver fazendo prova ou só quiser estudar um pouco, revisão vale a pena também. Já está no ar, vai até o final do ano e mais. Um abraço para vocês. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho